Bom dia, partiu o serviço, sexta-feira, vambora trabalhar Tava fazendo a live agora, ó o céuzão como tá bonito Não tá aquele azul anil, né, mas tá bacana aí Ô véi, sexta-feira feriadão aí no Japão Ui, tô indo de carro Tô entrando mais cedo no serviço, vou sair mais tarde Já vi por que que você tá indo de carro hoje, porque eu já tô atrasado, tava fazendo a live Eu já tinha que tá lá no serviço Olha como tá bonitão o céu, véi Aô, bom dia Tiazinha, achei que ela ia pular pra frente do carro aí, foi enfiando a cabeçona Lá vai a senhorinha de bicicleta com o chapéuzinho na cabeça Pra não pegar muita insolação Tomaré galera, ó, chegou Parou o carro, literalmente para Conta até três Um, dois, três Não vem ninguém Toca o carro devagar, porque eu não tô conseguindo ver lá na frente, né Não vem ninguém, vambora Opa Caramba, tá friozinho Tá aqui dentro do carro, tá frio Eu não liguei o ar Porque senão fica fazendo barulhinho aqui dentro E aí atrapalha um pouco a gravação Sinal vermelho galera, tem que parar também Não é pra passar igual no Brasil que dá pra furar Furar sinal aqui no Japão É complicado, hein Olha como que tá ventando bastante Minha esposa hoje não tá 100%, né Hoje ela tá com a barriga doendo, né E aí você quando tá desse tipo aí Não pode trabalhar Não pode ir pro serviço Porque até você sair lá da sua sessão Tirar toda a roupa e chegar no banheiro Pode ser que não dê tempo E aí como eu trabalho com alimento Pra evitar esse tipo de problema Eles preferem não deixar o funcionário entrar no serviço Pra trabalhar Ontem eu cometi umas duas infrações aí no Japão Devido a não estar 100% Saber 100% andar aqui no Japão, né Porque aqui vocês tão vendo que aqui é normal Virar pra qualquer dos lados no semáforo, né No Brasil não pode As vias expressas aqui são cheio de sinais aí Que muitas vezes nem o japonês entende direito E ontem eu cometi duas cagadas aí Pelo menos eu acho que foi cagada, né O sinal tava verde Aí a hora que eu virei o Otávio vermelho E mesmo assim eu continuei Eu acho que eu deveria ter parado E aí o japonês também que tava atrás Também continuou Nossa, como que o celular tá vibrando, velho Olha como fica zoada a imagem Agora que eu olhei, né O carro fica vibrando E aí a imagem fica tremendo, ó Olha que zoado, velho Pronto, vambora O carro fica... Tá, 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 tá Olha um golfão passando aí do lado, ó Volkswagen Gol, gol, gol Aí no Brasil é golfe, né Aqui é gol É o mesmo carro E atrás de mim tem um outro, cara Incrível que pareça Outro gol vindo aqui atrás, ó Gol não É golfe mesmo Desculpa, falei errado Aí no Brasil chama gol Aqui no Japão chama golfe Ai Olha lá, ó Vamos mudar a seta pra direita Olha pra trás Não vem carro no coisa Olhou no retrovisor Vai encostando Você olha aqui pra trás No ponto cego, galera Tá Vai freando Ó, o sinal tá vermelho Vou parar aqui, ó Tá vendo? Na hora que abrir O sinal Eu vou até no meio Da faixa ali Se tiver vindo o carro Do outro lado Eu vou esperar O carro passar Ó, vou devagarzinho Como não vem ninguém Já vou acelerar logo Já vou fazer a curva Olha ali o Golfo passando Fiquei olhando o carro E quase que eu passo da entrada Falta de atenção no trânsito Aqui acende o farol no túnel Tem que acender Pronto Saiu Desliga o farol Acabou É obrigado a acender o farol Quando entra no túnel Aqui no Japão Da outra vez eu vim Não tava acendendo Era nada Lembrei agora O outro carro lá Que eu peguei Ele já acende automático Você entrou no túnel Anoiteceu Ele já acende sozinho o farol, né? Semana que vem Sábado Sem ser esse sábado Amanhã no outro Já vou tá com o carrinho novo já Seta pra direita Olhou pra trás Não vem carro Encostou Vira Não vem pedestre Vambora Acelera Davi, por que você falou Olhar pra trás? Você tem que olhar aqui Na coluna do carro Que é o ponto cego Pra ver se não tem um carro Na sua lateral Eu tenho que fazer uns vídeos Dando as dicas pra vocês Um inscrito falou Hoje aí na live Pra eu fazer um vídeo Eu vou gravar um vídeo Dando Dicas Tá mostrando aqui A câmera Como que faz Eu vou prender a câmera Vou pôr o GoPro No suporte Atrás do carro Colocar mais aqui Pra trás do banco Pra vocês verem Como que eu faço Aqui dirigindo Parar bem ali na frente Vou parar o carro No solzinho, né? Que a hora que eu for embora Tá bem quentinho Pronto Dá pra parar Acho que é Ah, não dá Vambora Japonês estaciona Sempre de ré É Alguns lugares Às vezes Você vai ver Japonês entrando De frente Mas a grande maioria Já estaciona de ré Por que? Porque pra sair Tá fácil É mais fácil Sair de frente Colocou o carro Em ponto P Que é no parking Desliga a chave Desce E vai embora Ser feliz Deixa eu tirar O celular daqui Ui Ai Então galera Você estaciona o carro De ré Porque é mais fácil Pra sair Tá Se precisar sair Já tá fácil Imagina você sair de ré Aqui Você não sabe o que Tá acontecendo ali atrás Ui Obrigado aí Pra quem assistiu Até aqui Um forte abraço Aí do Davi no Japão E começando a sexta-feira Animado Um forte abraço Davi no Japão Fui Tchau Tchau